As mais lidas aí do UOL, o que que está bombando, Yashka? Infelizmente, a primeira notícia do Tá Bombando é uma notícia muito triste. A perícia dos Estados Unidos confirmou que o corpo encontrado naquela floresta lá em Wyoming é da Gabby Petito. Ela estava desaparecida, estava fazendo uma viagem de carro com um noivo e encontraram o corpo dela. Duas semanas antes do desaparecimento, ela tinha sido vista chorando após uma possível agressão doméstica. O Brian, que é o noivo dela, está desaparecido. As pessoas estão procurando por ele porque ele é pessoa de interesse e o principal suspeito na investigação. Importante lembrar que o número para as denúncias de agressão é o 180. Então, se você ouvir alguma coisa estranha ou se você estiver passando por essa situação, denuncie. Não deixa de denunciar.